O Piauí reduziu o desmatamento ilegal e o governo reforça as medidas de combate e prevenção de incêndios florestais. Os temas foram destaques no seminário Cerrado Vivo, realizado pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Na semana dedicada ao bioma cerrado, um seminário técnico mostrou números para a preservação e uso racional para a produção de alimentos. Fez parte do projeto Cerrado Vivo, executado no Piauí pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Na primeira parte do evento, foram distribuídos kits para brigadas municipais de combate a incêndio. Representantes de 10 municípios receberam os kits, que reforçam equipes que atuam no combate e prevenção ao fogo em comunidades rurais. A União tinha um grande ano de incêndios, mas isso vem diminuindo a cada ano. Esse ano tem tido mais incêndios domésticos na cidade, na zona urbana, na zona rural diminuiu. E com isso, com o trabalho que vem sendo feito da orientação, na questão da divulgação dos cuidados que as pessoas devem ter. E com agora, com a brigada de incêndio equipada, isso também nos ajuda muito mais ainda. A engenheira ambiental Roberta Kelly é secretária do Meio Ambiente de Paulistana, no semiárido piauiense. E considerou o apoio do governo importante para a preservação ambiental, principalmente no combate às queimadas. Esse apoio mais efetivo da SEMA é de grande importância, porque nós somos as pontas dos incêndios. Então, a gente trabalha tanto na prevenção, como também na questão do combate. Então, em caso de incêndio, a gente consegue fazer os primeiros atendimentos até o próprio corpo de bombeiros chegar no local. Vamos estar entregando 10 kits de brigadas de incêndios para suporte a 10 municípios ali que estão precisando desse suporte e de um reforço do governo do estado nessa área. O secretário do Meio Ambiente, Daniel Oliveira, também apresentou levantamento sobre o controle do desmatamento no Piauí. E no monitoramento feito pela Secretaria do Meio Ambiente do estado, dois números chamam a atenção. Este ano, 80% dos desmatamentos feitos no Piauí foram rigorosamente de acordo com a legislação em vigor. E outro, ainda mais importante, o desmatamento ilegal no estado foi reduzido em 60%. Catalogados esses números, nós estamos apresentando para a sociedade piauiense uma redução em 59% do índice de desmatamento ilegal, fortalecendo as ações de fiscalização e de integração, SEMAR, Polícia Civil e Polícia Militar, no combate ao desmatamento ilegal. Para o secretário, é possível preservar o cerrado vivo, produtivo, sustentável. Nós acreditamos nisso e é isso que estamos fazendo. Felizmente, os empreendedores do estado do Piauí, a grande maioria, já estão compreendendo que o melhor caminho é o caminho da legalidade e da regularização ambiental.